Uma pessoa me mandou mensagem lá no grupo do Método Off, num grupo que a gente tem lá de comunidade, uma comunidade de ajuda para as pessoas que estão no Método Off, para ajudar todo mundo ali. E ela falou que não estava conseguindo sair das dívidas e tal, e ela terminou o Método Off na semana passada. Entrou no Método Off faz três semanas e terminou na semana passada. Eu falei, olha, você demora dez anos empilhando merda para contrair tantas dívidas, e agora quer de um dia para o outro sair das dívidas assim? Não vai acontecer. Eu falei, dá dois tapas na cara aí, você já sabe o processo, agora começa a construir o desempilhamento de merda. Tira a merda da sua caçamba, das suas costas. Vai devagar, um processo de cada vez. Mas agora você já sabe projetar, enxergar. Agora, se você quiser o resultado imediato, não vai ter. Ninguém fica rico de um dia para o outro, ninguém sai das dívidas de um dia para o outro. A proporção é a mesma. Se você está investindo em estudos, conhecimento, estudando, aprendendo, estando ligado, estando no sistema, a probabilidade de você ficar rico é grande, mas a longo prazo. E endividado é a mesma coisa. Investindo em estudo, conhecimento, entendendo como se organiza as finanças, planejamento, tudo mais. Logo vai sair das dívidas, mas também não vai ser de um dia para o outro.